Agora vamos até Paranaíba, porque lá um calhorda, um canalha, um imundo, um não sei mais o que eu falo... O cara que agride uma mulher... Não tem o que falar. Eu tamo cansado de expressar aqui. Jean Martins tem as informações. Olá a todos que acompanham o Pulseiro de Prata, muito boa tarde. Olha, esse ficou brabão. Valentão agrediu a esposa e foi levado para a delegacia. O fato aconteceu por volta das 22 horas e 15 minutos de ontem, no bairro Industrial de Lourdes. Segundo consta, a equipe de força tática da Polícia Militar foi acionada a atender uma ocorrência de violência doméstica, onde o indivíduo estaria agredindo a sua esposa. Ao chegar ao local, os agentes depararam com o autor, o homem de 32 anos, no portão de sua residência. Perguntado o que teria acontecido, o mesmo informou que discutiu com a sua esposa. E que, segundo ele, não esconderia da polícia, que durante a discussão deu alguns tapas na sua companheira, a mulher de 25 anos. Em conversa com a vítima, os policiais notaram que suas vestes estavam desalinhadas e que apresentava lesão na face e na boca, proveniente, segundo ela, da agressão sofrida pelo companheiro. Mesmo após ser agredida, a vítima informou que não teria interesse em representar contra o seu esposo, pois é dependente financeira do mesmo e, como possui três filhos com o autor, preferia continuar sofrendo agressões diariamente do que largar dele. Diante dos fatos, a mulher de 25 anos foi encaminhada juntamente com um dos seus filhos até a delegacia para o registro da ocorrência. Ao ser informado que seria conduzido até a delegacia de polícia civil pela agressão à sua esposa, o homem de 32 anos ficou brabão, ficou valentão, ficou todo exaltado dizendo Você vai fazer isso comigo? Você vai fazer eles me prenderem? Em tom ameaçador. O autor ofereceu uma certa resistência ao ser colocado no compartimento de segurança e começou a se debater, efetuando chutes dentro da viatura. Mas não teve jeito. Com a técnica e com o jeitinho policial, ele foi conduzido, ele foi encaminhado sim para a delegacia. Acrescenta à vítima que seu esposo teria lhe ameaçado, afirmando que lhe mataria caso fosse preso. Ó, se chamar a polícia. Se eu for preso, eu te mato. Essas foram as ameaças feitas pelo autor à vítima. Tchau, tchau.